É o Kaique trazendo um vídeo aqui pra vocês de Free Fire junto com o meu amigo Vitor Passam lá no canal dele que vai estar no link aqui na descrição Se inscrevam no canal dele, deem bastante like nesse vídeo Se inscrevam, ativem o sininho das notificações e bora lá Galera, já entramos aqui na partida Eu e o Vitor vamos marcar aqui onde a gente vai cair e bora nessa Marca aí Vitor Já marquei, Vitor Vambora, Brasília A Brasília a gente não mata todo mundo, só segue eu Vambora Fui Fui, partiu, ai é uma delas Gente, é o irmão do Kaique tá aqui O meu, acho que não sei se vocês ouviram Mas, ó, pô, agora, inventa isso aí, que é essa música de punk Mas, o... Vitor, caia aqui embaixo na nossa casa Bom, galera, vamos ganhar aqui, né Nessa partida, tomara Se não se perder vai ser feio, né Não, é importante a gente matar um É Já caí aqui Opa, já achei minha arma preferida MP40 Achei minha 12 também Você já achou 12? Sim Que sorte 12 é fácil Eita, não é pra... não é pra tanto, né 12 é muito difícil Ah, pra você é difícil Opa, minha segunda arma preferida GG Vamos lá Famas? É Não é pra mim? Ah, eu gosto da Famas, eu já disse Minhas armas preferidas é MP40 e Famas Aqui tem uma XM8 Você Gente, gente, o Caíto não quer dar uma arma que eu tô com arma ruim, Júlio Qual arma que cê tá? É que é onde eu tô Olha aqui Olha Qual arma que cê tá, Vitor? Não sei lá, não Eu vou pra preta que eu ganho mais Ô, meu Jesus, estravei que bagulho Gente, nós estamos gravando o vídeo aqui Já falou isso? Vamos, tem que tá ganhando Joga Nossa, você tá mal longe de mim Ih Ih Ih, tem cara aqui Tem cara aí? Preciso de ajuda? Não Você já não tem um? Nossa Eu ia falar RoboVec Mas eu não tô tão perto assim de você Pegar a Famas? Fazer Opa, coração aqui fora Você passou dele e não pegou Eu já peguei um Vamos morrer Tem mais cara aqui fora Vou matar já Eu preciso de uma mochila Ali o cara Tem outro cara? Cadê? Aqui, tem dois Tem dois? Matei um Eu vi outro, eu vi outro Matei Matei Você matou? Sim Eu tenho dois Nossa Deixa o outro pra mim, ó Eu tô com a arma na mão Você roubou minha Q E você Você tem munição de CMG? Eu tô lascado se você não tiver Por quê? Porque eu tô sem munição Eu te dou AR Mas me dá CMG Te dou munição de 12 É o que eu preciso de mochila Aí eu dou Tem uma mochila a 1, né? Eu já tenho Eu preciso pegar item Se eu achar a mochila a 2, eu te dou Mas por favor Me dá munição de CMG Eu tenho pouca Mas você não tem arma com CMG Eu tenho aqui, ó Qual que você tem? Ah, você tem arma Você tem a mesma arma Aqui, aqui, achei, achei Uma 30, 30 Achei 30 Cadê você? Cadê você? Me dá Você vem aqui? Bom, eu tô a 10 metros de você E eu tô junto com você E eu só preciso desse munição de CMG Oh, rimei, rimei, rimei Rimei Oh, me buguei Gente É aí que acho que é o codão daqui Ah, mas não é verdade? Não Que bosta Eu tenho uma Space 12 aqui Você quer? Space 12, não sei qual Eu tenho um colete 3 Você quer? Eu quero Ou se quero Você quer? Eu quero um colete 3 Então Me dá Não, famas nem lascando Nem mochila Eu já tenho Eu já tenho fãs também Eu tenho Ó Aqui, ó A mesma coisa que você tem, ó Aqui Essa arma é que é fama É Taca as vezes o que é ruim Tem cara Espera aí Eu, espera aí Tem cara? Não, eu tô parando Espera aí, espera aí Tô te esperando aqui Tô parado Não, você achou Você pega Daí vai nos dois Gente, ó O Kaique tá xingando Não pode não Se achar dois, você pega Pega aí a moto Você quer moto? Ah, tô sem querer Sai Eu tô de fora saída Tô bugado Tá bugado? Tira aí, ó No carro Explode o carro Explode o carro Eu vou ficar assim Ah, isso aí Vai Pega lá moto Bora Calma aí É safe não é pra ele É pra cá Ó Tá, nossa Nossa, uma troca Ainda Isso aí Você tá coelho Não é É Esse carro é uma Ferrada É o mais rápido Jogo Foi lançado Há pouco tempo Não Foi Tem cara aqui Foi Se quiser vir Você pode Subiu daqui Baixinha Eu vim na caderno Bora Olha lá Caiu o carro monstro Aqui Você quer? O carro monstro é muito devagar É, mas você quer? Não Se quiser Você vai pegar Arma nova Você quer? Eu quero Ali deve ter mochila Aqui tem mochila 2 Aqui, ó Tem gente aqui com o carro Carro monstro Tem gente aí atrás? Tem Cadê? 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 Deixa eu te achar Você não se importa de morrer? Quer matar? Morrer Gente, nossa Não acredito que eu morri Não acredito, gente Que o Kaique Ele não salvou Não, você falou Eu Eu tinha Eu tinha te perguntado Gente, que negócio É a mãe do bisco Gente, aê, gente Nós vamos Ir mais uma partida Que aqui Vai Aí, eu subi pra Prata 2 nessa minha conta Ganhei dois corações ainda E memória de Andro Quando a gente Entrar em outra partida Eu volto aqui com vocês Beleza? Bom, galera Aconteceram erros técnicos Aqui Então o vídeo vai acabar agora Falou, galera Fui